O volante do Toyota Sequoia, tá? É bem legal que ele é revestido em couro e ele é como o do Corolla, né? E da própria SW4. Aqui você vai ter os controles do áudio e mais nada, né? Ele é um volante bem simples. Se eu não me engano, ele veio num Corolla Breed também, eu não lembro, no Corolla Segue. Mas esse tem um pouco menos de funções, né? Então, ele tem o revestimento em couro, enfim. E também tem o piloto automático, tá? A chave dele não é presencial na hora disso, até por causa do ano dele, né? Então, ele vai acabar não tendo chave presencial e um pouco menos de tecnologia. Mas é claro, né, galera? É um carro que não vai perder em nada, né, em tecnologia com carros atuais, né? Notem aí que ele tem o painel dele que é meio que pra baixo, assim, é bem legal. Ele tem um acabamento muito bom, tá? Digno mesmo dos anos 90. É bem legal isso aí. Bancos elétricos com lombar, ele não tem memória, tá? Nos bancos. É bem legal o banco dele, vocês podem evitar com esse detalhe por causa do ano, tá? Do carro. É um carro já antigo, né? Então, ele não vai ter um couro lá, como era um 0KM. Ele tem apoio de braço também, bem legal. São dois, né? Três apoios de braço. Banco elétrico pro passageiro, só que não tem lombar pro passageiro, tá? Bem legal. O couro dele, claro, eu acho ele muito bonito, tá? É lombar, tá? Ele tem um ajuste lombar, mas é manual. Notem aí a segunda fileira de bancos. É bem legal mesmo, eu acho ele um carro bem... bem bruto mesmo, né? Eu acho que esse é um carro que vai durar mais 40, 50 anos, né? Sem dar uma manutenção. Acho bem legal isso aí. Porta-mala dele usando a terceira fileira de bancos, tá? Que é um... oito lugares. Ele vai ter um espaço ainda bom, tá? Eu acho que esse é o mesmo espaço de um tipo antietro. Ela leva oito pessoas. Notem que tem o cinto que cai do teto pra pessoa que vai no meio. Esse sim leva oito pessoas. O velocímetro, conta giros, nível do óleo, nível do motor lá da tração, do óleo. Nível do câmbio, posição do câmbio, quilometragem. É bem completo, tá? A frente dela é uma V8, tá? Um 4.7. Litros V8, tá? Ela vai andar muito, tá? Até porque é uma V8. E o consumo dela também não vai ser bom, né, galera? Porque é um carro da década de 90, né? Então, ele vai ter um... Ele vai ter... ele tende a ter um consumo um pouco maior, né? Então, a gente tá falando de 7.5 dentro da cidade, né? E 9.5 na estrada. Então, ela vai beber muito, sim, tá? Porque é um carro V8, né? Então, bem legal isso aí. O conjunto óptico dela acho muito bonito, tá? Eu acho que é muito mais superior do que o da Hilux SW4, tá? Que ela tem o estribo também, que ele é aquele estribo que ele é retrátil, né? Você abre a porta, ele abre. Ela tem o motor V8 4.7 litros. É muito legal. Ele tem os bracinhos pantográficos. Tem o motorzão aí bruto. Ela tem sequoia, escrito atrás, Toyota V8. Acho bem legal que ele tem aquele vidrinho, né? Que nem a Explorer. A traseira dele eu acho bem bonito, que ela me lembra muito o Ford Explorer, né? Então, ele me lembra bastante. Eu acho muito legal. E ela tem aquele vidrinho também, né? Como é na Tucson, na própria Explorer e até na Hexton também. Eu acho isso bem legal. Tem esse para-choque também. É um carro limitado aqui no Brasil, tá? Tem 3 ou 4 unidades dessas. Ela é importação independente, tá? Essa aqui. Por isso você pode ver que ela tá sem placa. E se você olhar também, ela tá sem o chassi, tá? É bem legal. É uma caminhonete bruta, né? Então, ela vai durar aí, como eu disse, 30, 40 anos de boa. É um carro que você pode fazer longas viagens. Não tem o porta-mala dela aqui. É o mesmo espaço de um cinquenta, tá? Eu acho que é o espaço de um cinquenta. É o porta-mala cinquenta. Cinquenta. Você tem porta-copa, retrovisor elétrico com rebatimento, tá? Bem legal. Tem esse negócio aqui também que você pode colocar uma chave que não vai ficar fazendo barulho, tá? O retrovisor dele não tem aquecimento. E também não tem detector de ponto, segue até por causa do ano do carro. Só rebatimento mesmo. Os bancos dele aquecem, tá? O volante... Aliás, o banco dele é em couro, tá? Então, bem legal isso aí. Você tem as luzes de posição. Porta-copos, porta-óculos, aliás. Vidros elétricos, travas elétricas, tá? É... Todo ele... Ele é tudo... As portas dele tem um acabamento muito bom, tá? Soft touch em tudo que você coloca a mão. Bem legal isso aí. O som dele é assinado pela JBL, tá? Só que eu não sei se isso é... Não deve ser de fábrica. Não deve ter colocado. O ar-condicionado dele não é digital de duas zonas, infelizmente, tá? Eu acho que ele deveria ser. Mas não é. Porque um carro de luxo como esse não é ar-condicionado de duas zonas. Eu não consigo entender. Como eu falei pra vocês, eu acho que ele tem muito mais coisas, né? Do que SW4. Começando com a capacidade pra oito pessoas. Ele também tem alça PQP, saída de ar-condicionado. E também o controle de velocidade do ar-condicionado com teto solar no teto também. Isso é SW4, claro. Não vai ter.